Meu nome é Renato Oliveira, eu sou ator do espetáculo Colônia, que está em cartaz dia 28. Bom, Colônia é um monólogo que trata basicamente de um desdobramento do conceito de Colônia. Na verdade, o que moveu esse projeto foi o contato que eu tive com o livro da Daniela Arbex, que é o Holocausto Brasileiro. E a partir desse livro, para contar uma história que poucas pessoas conhecem, que foi um genocídio que aconteceu em Barbacena, Minas Gerais, no manicômio Colônia. E eu acho que uma responsabilidade que a gente tem como artista é estar contando histórias para as pessoas, para elas terem acesso também ao que acontece no país. Desde então, eu convidei o diretor Vinícius Arneiro e o dramaturgo Gustavo Colombini para participar dessa reflexão. Então, a gente construiu um espetáculo que é movido por isso. Só que a gente não fala só dessa tragédia. A gente trata do conceito desde os insetos sociais até chegar ao hospital, ao manicômio Colônia, passando pela colonização brasileira. Porque eu acho que nós somos brasileiros, nós fomos colonizados. Então, é uma palavra que desperta muito interesse, porque ela é uma palavra que está presente em muitas coisas. Você tem colônia de férias, colônia penal, água de colônia. Então, é uma palavra que, na verdade, ela tem um desdobramento muito grande. E a gente quis tratar um pouco desse desdobramento nesse espetáculo. Então, depois que eu li o livro, eu fui buscar entender o que aconteceu, né? E eu acho que, assim, quando a gente tem contato com uma história trágica como essa, a gente fica muito surpreso com a capacidade da crueldade humana, né? Por alguma coisa. E o que eu pude ver ali dentro da pesquisa é que é um reflexo de uma sociedade que não está datada só ali. A gente passou por vários períodos na história da humanidade, como o nazismo. A gente está passando agora na Síria, em vários outros lugares. A gente está vivendo um êxodo, né? Na Venezuela. Então, a gente está lidando com isso sempre. Então, a sociedade precisa ter um conhecimento de que isso acontece nos dias de hoje. Então, não é só uma coisa datada na década de 30 ou 80, que foi o caso do manicômio. A gente precisa dar conta desse assunto porque ele é uma questão emergente dentro da sociedade e que a gente não pode permitir que aconteça mais. Por isso que é importante a gente estar sempre falando sobre isso. Exatamente. A ideia de ser um monólogo não foi uma pretensão de estar só no palco. Foi natural. Acho que o projeto encaminhou para isso. Quando eu vi que eu estaria sozinho no palco, eu acho que eu assumi essa responsabilidade de falar de um estado solitário de cada pessoa que vivenciou aquilo. Por mais que a gente fale sobre a morte de 60 mil pessoas nesse manicômio, são 60 mil indivíduos, né? São 60 mil pessoas que pensavam alguma coisa individualmente, que tinham suas vontades e que a maioria não tinha nenhum problema mental. Ou era um homossexual, ou era um alcoólatra, ou era um opositor político, ou mulheres que defendiam o direito das mulheres. Essas pessoas foram depositadas num lugar simplesmente para serem excluídas de uma sociedade dita como padrão, né? Então, quando a gente foge de um padrão, a gente assume certos riscos nessa sociedade repressora, né? E que não trabalha um estado democrático mesmo da sociedade. Então, é isso. O monólogo veio dessa necessidade de falar, de ser um porta-voz dessas pessoas todas. E eu acho que eu acabei encaminhando naturalmente para ser esse porta-voz desse momento. É meu primeiro monólogo. Eu estou trabalhando com teatro já há 20 anos. E é a primeira experiência que eu tenho de estar só no palco com a plateia. Olha, o Festival de Curitiba é um festival incrível, que é um dos maiores festivais que tem de teatro, né? Não só na América Latina, mas no mundo todo. Eu acho que é um encontro de vozes, encontro de ideias. Assim, eu tenho sempre uma expectativa com o festival, porque é a segunda vez que eu participo. Uma expectativa maravilhosa, porque, assim, são trabalhos incríveis que estão sendo apresentados aqui. É um trabalho que diversifica o assunto, né? Você tem a capacidade não só de ver também teatro, mas como música, gastronomia, teatro infantil, debates, bate-papos, oficinas. Então, assim, a minha expectativa com isso é simplesmente de transformação. Que a gente esteja aqui participando de uma transformação de ideias, de conteúdo, de bate-papo, de conhecimento de certas coisas. Então, é sempre uma expectativa positivíssima, né? Bom, eu estou aqui no Festival de Curitiba. Estou com o espetáculo Colônia. Queria convidar todos vocês para assistir no espetáculo, dias 28 e 29, no Grupo Obragem de Teatro. E não percam também todo o festival, que tem uma programação riquíssima de teatro infantil, teatro adulto, música, gastronomia, bate-papo, oficinas. Então, acompanhe o festival e venha assistir a gente no Colônia. Obrigado, espero vocês.